E uma manifestação feita no fim da tarde de ontem no centro de Rio Preto marcou a campanha 8 de março contra o feminicídio Vista-se de Preto. Olha, o ato foi parte de uma iniciativa da Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres por meio do Conselho Municipal de Defesa da Mulher, que convidou a sociedade para discutir o grave problema da violência contra a mulher. Em 2018, foram registrados três feminicídios e cinco casos de tentativa, segundo a DDM, na cidade. Este ano, até agora, foi registrado um feminicídio em Rio Preto.